Aí rapaziada, mano, vai ensinando mais o vídeo, velho, ó Esqueça tudo, e essa flechinha aí, deixa eu ver, mostra aqui Esqueça tudo, rapaziada, ó, eu comprei essa flechinha, essa flechinha ainda é braba aí Ai, ai, eu ainda comprei o primeiro Ai, ai, essa daqui é braba, hein, rapaziada Isso é louco, essa flechinha é monstra, mano, é o seguinte, o Rogerinho vai tá subindo ela aí, ó E vamos ver, mano, se ele vai conseguir cortar alguém, mano, ó Tá doidão, hein O Joãozinho tá aqui também, ó, ele tá com a carretilha dele cansada Ele tava lotado de pipão, hein E aí, empinou já, empinou com a carretilha já Cara, deu os pipa tudo pros moleque, eu fiquei sabendo aí, hein Ontem mandou um monte de pipão, hein, mano, cê é louco, cê é doido Catei um ontem, rapaziada, um listradinho, depois eu mostro pra vocês aí Esqueçam tudo, listradinho do brabo Aí, ó, tão arrumando a flechinha, ó Já era, rapaziada, tá braba, mano E é o seguinte, eu vou desafiar a cortar pelo menos um, hein Não precisa fazer isso aqui tudo, senhor Não, pode deixar ele envergadona Ele vai ficar muito, ele vai ficar sem pau É, vai ficar muito envergadona assim também, não pode não, hein, João Hã, cê viu o quê? Uma vareta Então, tó de pá, mano Mas é isso, rapaziada, ó Tá iniciando mais um vídeo no canal, mano Então já vai deixando muito like aí, se inscreve O Jerinho vai pro relo aí, contra os caras aí, mano Que tá subindo pipa de lá, tá subindo pipa de lá, de lá, de lá Ontem subiu um monte aí, rapaziada Bagaceira, mano Tiveu uma armação Tiveu uma armação, é? Tiveu uma de um fio É? E aí, Joãozinho, é o seguinte, mano Já vou te mandar um recado aqui, ó Comprei umas folhas lá Comprei umas folhas E é o seguinte Quero que, mano, vou te desafiar a fazer um pipa depois, demorou? Ô, posso participar? Vai querer? Posso participar, Zilio? Hã? Posso participar? Fazer pipa? É? Vai fazer você e seu irmão Aí vai sobrar outra folha lá, eu acho E aí dá pro Cardoso fazer Eu comprei três folhas, eu acho Aqui, vamos fazer a churra Aí, uma verde, uma amarela Não, uma verde, uma rosa e uma... Acho que uma preta e uma branca Então a preta é minha Uma dessas aí, acho que branca eu não comprei, não A verde é minha Então demorou A preta é minha A verde é minha Qualquer pra mim tá boa Então demorou E aí a gente vê, rapaziada Depois quem faz o melhor pipa aí, mano Pode pá E é o seguinte Rogerinho vai arrumar a flechinha dele aí, ó Vai deixar no jeito É, daqui mesmo, João Vai arrumar a flechinha dele aí Vai deixar no jeito, mano Se tiver pronta Onde tá um monte de pipa mandada? Onde, 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 onde E aí, Alain, de boa? Eu jurava que tinha um pipa Mão grandão aqui Nossa Que caiu aqui na rua, né, viado Aham Não sei, Catão Não sei se você gosta Que o cara picou pra rabelo, né, viado Eu não tava assim Só o peito assim, só Caramba, onde tava um monte de pipão Rapaziada, onde eu cortei Um muito bonito Um amarelo e preto Só passei, mano Tava empilhando uma raia E é o seguinte, mano Vou arrumar essa flechinha aqui Pra eles aqui, ó Vou deixar ela no jeito aqui Ontem só tinha pipão, né É, pô Ontem só tinha pipão daqui, rapaziada Mas é isso, mano Já a gente volta Aí, rapaziada A flechinha do Rogério já tá pronta, mano Vamos ver se tá da hora aí agora Ixi, tá começando a soltar aqui, tá não? Ou não? Tá não Vamos ver se tá da hora aí Se tá zoadinha, mano Eu acho que vai tá da hora Quero só ver, hein Já vamos testar a carretinha do Joãozinho também, hein Ver se tá boa E ó, o peixão subiu lá, rapaziada Esqueça tudo Fora que nós não tá cochilando aqui, mano Passada Mas vamos ver, rapaziada Se dá pra tirar o relé aí Aí, 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 rapaziada Tá chave Eu só sei falar uma coisa Onde tava lotado de pipão Onde tava mandando pipão demais, rapaziada Aí, 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 aí Tudo choca Descarrega aí Que nós quer ver se a flechinha tá da hora, já E aí, ô, Rogério Vai de pipão Vem Maria, mano Mano, eu vi Igual o Rogério Oi E lá embaixo do cara, tudo choca Tudo choca, mano, os caras Muito louco, mano O cara é muito choca, mano E o Rogério, né, viu um pipão Eu tava empinando, eu tava empinando na hora Por isso que eu não fui atrás Aí, tá bala isso aí, hein Aí, na hora que o pipão foi mandando pipão Você tava empinando Eu empizei na linha aqui, mano Mano, eu caí por aqui pela rua Mas não sei lá se você saiu mais Foi? Caramba O Rogério, nós ia correr atrás Ele tava com resíduos Aí, mas você cai dali por um É verdade Eita Eita O que, Luco? Eita, algo pipolou aqui, ó Aonde? É aquele pipolá? É, meu Aonde? Aonde, João? E aí, Naili? Aonde? Na onde? Mentira Faz, tá mentindo Caramba, rapaziada O bagulho tá bagaçado Olha lá Olha onde ficou, mano Deixa eu ver Tá abrindo, mano Foda-se o zóio tá aí, né, mano A gente vê aí é boqueta, mano Vou subir aqui pra ver, calma aí Calma aí, calma aí Deixa eu subir aqui pra ver Isso aí, João Ai, rapaziada Subi aqui, mano Olha lá onde tá o pipolá, ó Mano, baga, nós pegamos Antes que ele chegue aí, hein, mano A moral, hein Rapaziada Por aqui não dá pra subir, mano Por aqui não dá pra entrar lá Vamos lá pelo quintal lá, então Demorou? Vamos lá, vamos lá, rapaziada Nós vai lá no quintal lá Tá no seu bolso aí? Demorou Rapaziada, nós vai aqui pro quintal aqui, mano Pegar o pipão, mano Que os caras estavam falando que caiu lá no zóio, mano Vamos ver se o pipão tá bom, mano Pelo que eu vi ali, ele enfincou na lança assim, ó E rasgou todo, mano Caramba, mas onde tava lotando de pipão, mano? Tá ligado? É mesmo E eu vi aquele pipão lá Então vamos ver lá se dá pra nós pegar, mano Bora lá, bora Bora, bora, fi, bora Rapaziada, é o seguinte, mano, ó Calma aí, vamos ver se o zóio tá aí primeiro, gente Se não é só ia entrando assim Ó, rapaziada, eu sei quando ele Eu sei quando ele não tá aí, rapaziada Que cocadeado dele tá pra fora, ó Aí ele não vai se trancar dentro de casa, né, rapaziada E aí, será que nós vai, ô, Pet? Não vai É louco que ele aparecer, João Então demorou, vamos lá Pô, não entra vocês dois, não Vocês não se machucar aqui, mano Fica aí, então, mano Demorou Fica brigando aí vocês dois, não Na moral, mano Rapaziada, olha esse pedacinho Que a gente tem que passar aqui, mano Vai, grava aí Vai, tá gravando, já Só pegar aí Passa, 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 João Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai pra lá, rapaz Vai pra lá, rapaz Não vou cair aqui Ai, 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 ai É meu pé, é meu pé Olha aqui por cima, meu Calma aí, calma aí Vai namorar, vai namorazinha Vai namorazinha Vai, vai, vai Vai barulho aí Não, não, João Tá frio, ó Caramba, João Ó, ó, cuidado com o fio Cuidado com o fio Caramba, caramba, mano Tá frio lá, rapaziada Eu tô de rabiola, mano É boa, né, daí? Nossa, oxe, cara Era a carninha do índio, João Aquela tutti-frutti Safado, mano Aí eu indo Onde sozinha tá vindo parar já, mano Ó Vamos ver Nossa, mano Olha aqui o buracão que fiz, mano Será que tem jeito, véi? Tem jeito, eu acho Caramba, mano Eita João, que pipão foda, mano Na moral Que pipão louco Olha aqui, rapaziada Tinho de rabiola, mano Mostra aqui, mostra aqui É o que? É bambu-bambu, é? É bambu-bambu, Rogério? É bambu-bambu Ah não, rapaziada É fibra É um muxo É um muxo gigante, João Tá frio lá, João Cê é louco, estouramos, mano Caramba, mano Cê é louco, mano Bagulho muito louco, mano É, João Rapaziada, mano Vamos embora, mano Rogério aí tá Tá tenso Ele, bichão, tá com medo, mano Quer sair fora logo Que esgota Tá aí, é um esgoto É uma fossa aí, mano Não mexe aí não, doido Sai daí Sai daí, louco Tá moscando, é? Os moleque tá ali Fica se apoiando na cerca aí, não Senão vai cair a cerca, João Se cair a cerca, cê tá assim, ó É, cê tá bem assim, cara E aí é telhado aí Por isso que eu falo Pra não subir Tem que ser leve Já vou vir por aqui mesmo Dá o que foi pros caras aí Olha lá, o bagulho abriu, rapaziada O pipão, mano Vai lá, vai lá Tô bem? Por não, gente, tem que passar, rapaziada O bagulho é louco, hein, mano O bagulho é louco Olha, só pra nós tirar um relo, mano Onde nós veio se enfiar, mano Aí, passão E aí, gostou do pipão, ô, Pets? Bagulho é um murcho gigante, João Cê é louco Rasgou, rapaziada Triturou o pipa, mano Regaçou todo, velho Era esse que você falou que viu ontem? Não, alto, mano Pode pá, mano Eles queriam tacar, mas... Já é louco Esse aí, mano Nem lembro quando ele foi mandado Só sei que eu tava empinando a raiona na hora, mano Mas, mas, tava com ela atachar Que nem nem viu onde ela caiu Então pode pá Aí, nas pessoas caiam lá Na rua de baixo, não é pé Demorou Mas é o seguinte, rapaziada Ó, vou tá ficando por aqui, mano Se você gostou desse vídeo, mano Deixa muito like Se inscreve Ative o sininho pra fortalecer Segue no Insta lá Próximo vídeo, mano A gente vai tá subindo pipão aí, mano Então, ó, deixa muito like aí Ó, no nome do meu Insta, rapaziada É Junior, STY, underline, underline E o meu é PetsonSan, underline, underline E o seu, Roger.rio Rogerio, mano Todo pontado dele, ô, Petson Feio Tem sim, é Roger.rio Onde ele tem uma caixinha lá? Putz, corre X, 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 cara Esqueci a carretinha do Joãozinho na rua Mas é isso, rapaziada Ó, deixa muito like aí Segue no Insta lá, rapaziada Próximo vídeo A gente vai tá soltando pipa aí Colando aí Tudo certinho, rapaziada É nóis, mas tamo junto Forte abraço Falou